Mostrar uma novidade no canal, se você olhar aí embaixo do vídeo tem o Valeu, que é onde você pode fazer uma contribuição para o canal de qualquer valor para ajudar aí na manutenção do canal, no crescimento do canal, que esse valor aí vai ser investido para a melhoria do canal. Então você pode dar uma força para a gente aí, para a gente estar melhorando e crescendo no YouTube, beleza? Daqui a pouco vão vir mais novidades, a loja aí do canal, onde vou vender camisetas, vocês vão poder ter canecas. Sugira aí o que você acha legal, o que você gostaria de ter do canal, com o logo do canal ou com algum logo especial. Você pode mandar uma arte para nós também, para a gente poder estar colocando aí nos produtos do nosso canal. E também em breve estarei lançando o Seja Membro, onde você pode ser membro do canal e ganhar aí alguns benefícios especiais só para você. Tudo isso para que você possa estar colaborando com o canal, colaborando aí para o crescimento e melhoria do nosso canal de Travê aqui no Brasil. Beleza? Aguarde aí as novidades, em breve estarei lançando para você esses outros recursos. Por enquanto, vai usando aí o Valeu Demais. Na nossa live você vai poder usar o Super Chat também, onde você pode estar destacando as suas mensagens aí no chat da nossa live, beleza? Valeu pessoal, agradeço muito a participação de vocês, continuem acompanhando o nosso canal a cada dia, que está crescendo aos pouquinhos, para você ter a cada dia mais qualidade aí nos nossos vídeos e no nosso conteúdo, tá bom?